É isso aí pessoal, então vamos deixar o like galera, não custa nada, não escreve um comentário grandão, pra quê? E não deixe o like, apenas veja o vídeo, toca o dedo no like, fala jóia, tamo junto, apenas isso, a gente vai saber que o like de vocês está lá. Valeu galera! Então, essa música do José Augusto, e eu comecei a tocar ela aqui, ela já fugiu da minha, vou levar umas músicas. Fortamente da gente. Sábado é assim, eu me lembro de noite, é o dia mais difícil sem você. Outras vezes os amigos me chamam pra algum lugar, outra vez eu ouvo, outra vez eu não sei direito, o que vou falar. É lá menor, é? Quero explodir, pois dentro é inventar uma paixão, qualquer coisa que me arranque a solidão, um motivo pra não ficar o teu dedo assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já cansei, fiz de tudo pra te esqueci, e eu até encontrei prazer, mas ninguém faz com você. Tanto a ilusão, ir pra cama sem ilusão, se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós. É melhor querer e depois perder, e nunca ser amado, esteja onde estiver, eu terei você, sempre ao meu lado. E aí 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 O destino de quem há E nós estamos nada lá Boa, pombinha, voa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer se ela não voltar Recurdações 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 Música Eu, de repente, ia cantar Sem olhar de repente Nossos castelos de areias E o rei referente ao mar E o resto da noite dançou pra valer Se teus olhos olharam e fingiram não ver Lembrando do primeiro amor Que a mera quanto tempo a gente não se vê Mas você sabe muito bem E lembro sempre de você E toda vez que... Você sabia que eu queria Ser cantor profissional Ia lá de Nicarói Cantar na Rádio Capital Usando aquela ilusão Eu lembro sempre de você Titia Amélia era professora do Roberto E aí Eu lembro sempre de você É isso aí, pessoal. Tamo junto, galera. Mandei alguns pedacinhos de música aí. Mas, de repente, sumiu da minha cabeça. Eu pensei que eu tava sabendo dessas músicas. E vocês sabem que tudo aqui não tem nada ensaiado. A gente manda na vela, tudo na hora. A gente prova. É tanto que vocês veem que a gente tá com a música na cabeça e, de repente, esquece. Eu tava fazendo esse vídeo e tava com um monte de música pra colocar, mas é sempre assim. Vem sempre uma coisa boa e, de repente, a gente pensa que vai dar certo, porque não tem ensaio nem nada. Mão toda suja, que tava trabalhando agora. Mas sempre vai sair uma coisa boa, pessoal. Eu acho que esse canal merece sim. Eu acho, não. Tenho certeza que esse canal merece like sim. Porque tá sempre mostrando, dando uma luz pra vocês. E não é nada como uma luz, porque quando eu aprendi a tocar, ninguém me ensinava nada. Eu tô ensinando a vocês aí. De todo coração. Obrigado. Obrigado, João Silva. Obrigado, Luciano Bernardo. Obrigado, Dinazinho. Obrigado, Roberto Silva. Obrigado, meu amigo, Rinaldo Adelino. Obrigado, Budimar. Obrigado, Valmira. Tá sumida, mas obrigado. Mas é porque ela tá doente. Obrigado, Nadir. Nadir. Judite. Obrigado a todos vocês que participaram da rifa. Obrigado, pessoal. Vocês são maravilhosos. Foi o Reginaldo, número 71. Moro em São Paulo, número 71. Foi ele. Porco na cabeça. Pessoal, a rifa é assim. Mas obrigado a todos. Estamos juntos. Galera, salve, salve a todos. E aí